A moção de refúgio número 20, parto 2016, refúgio da declaração do ministro de Justiça, Eugênio Aragão, ameaçando e interferindo no trabalho da Polícia Federal na Organização Lamanhada, em discussão e votação, aqueles que aprovam eram descentados. Lamanhada, em discussão e votação, aqueles que aprovam eram descentados. Lamanhada, em provas da dignidade da população brasileira, realizando através da creditícia Operação Lamanhada, do vereador Francinal do Carmo, do vereador Nauvinho, do PSB, em discussão e votação, aqueles que aprovam eram descentados. Essa câmera é de vergonha, essa câmera é de vergonha. Doze fotos, conta cinco, caiu. Ele, nada mais a ver, esse é a manhada das sete horas.